A fé é compromisso que é preciso repartir Em terras bem distantes, foi nosso próprio lar Nós somos missionários, desde a nossa vocação Jesus convida a todos, dá de mim seu me calar Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos Pão e vinho dos da terra e do trabalho Pela igreja missionária vos louvamos Vinde a messa e quem precisa de operários Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos Pão e vinho dos da terra e do trabalho Pela igreja missionária vos louvamos Vinde a messa e quem precisa de operários Há muitos consagrados anunciando sem temer E tantos perseguidos dando a vida pela fé Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão Também dá testemunho, nos convida a confeção Vinda a messa e quem faz de sua vida um sinal de comunhão Também dá testemunho, nos convida a confeção Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos Pão e vinho dos da terra e do trabalho Pela igreja missionária vos louvamos Vinde a messa e quem precisa de operários Pela igreja missionária vos louvamos Vinde a messa e quem precisa de operários Pela igreja missionária vos louvamos Vinde a messa e quem precisa de operários Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Acolhi o Deus com estas oferendas As preces dos vossos fiéis Para que o nosso culto filial Nos leve à glória do céu Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários Vós nos concedeis o dom de vos louvar Eles nada acrescentam que sois Mas nos aproximam de vós O Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Por essa razão, os anjos do céu e as mulheres E os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo ao Senhor Javé Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo ao Senhor Javé O céu e a terra O proclamam glorioso Vósana, Vósana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Vósana, Vósana nas alturas Vósana, Vósana ao Rei Vósana, Vósana nas alturas Vósana, Vósana ao Rei Na verdade Vós sois Santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vinda e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereces em toda parte O nasceu por do Sol Um sacrifício perfeito Santificai E reunir o vosso povo Por isso Nós suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem O corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai Nosso ferido Nosso ferido ao Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Música Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Música Eis um mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando agora o Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade E a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora Nós vos suplicamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade A vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo Papa Francisco O nosso bispo Manuel Com os bispos do mundo inteiro O clero E todo o povo que conquistaste Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Atendei as preces Da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Saciar E com vossa glória Por ele Dás ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai Nosso, e o Pai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o Pai Nosso, que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Ao Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja, dá-lhe, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz, Senhor, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos humilha. Corteiro de Deus, Deus que tirais o pecado do mundo. Tente piedade, Tente piedade, Tente piedade, piedade de nós. Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tente piedade, Tente piedade, Tente piedade, Piedade de nós. A escola Cantoro, também lá do Bom Sossego, a quem quero agradecer imensamente, a esses irmãos cantores, ao Celso e a cada integrante desta escola Cantoro, lá do Bom Sossego. Nosso obrigado de coração, que Deus lhes pague. Então, ouvindo estes irmãos, mais uma vez, vamos degustar, né, a nossa audição, com o hino de nosso Celso Padroeiro, enquanto o Padre Davi incença a imagem da nossa venerada, Nossa Senhora do Rosário. Mãe do Rosário, Nossa Padroeira, Nós aqui vivos em veneração, Recebe e guarda Nas nossas feces, Também os signos de nossa gratidão. Solta a voz e canta, povo de Deus. Ao teu poder, emanador dos céus, nosso trabalho, vem abençoar. Livra teus filhos, os maus em pé, cresce até nós, meu límpido olhar, Mãe do Rosário, Mãe do Rosário, Nossa Padroeira, Nós aqui vivos em veneração, recebe e guarda as nossas preces, também os signos de nossa gratidão. Nós te pedimos, neste grande dia, com os nossos filhos, que contigo estão. formar com eles, é luz de amor, para prender o nosso coração. Toda a igreja cantando. Mãe do Rosário, Nossa Padroeira, Nós aqui vivos em veneração, recebe e guarda as nossas preces, também os signos de nossa gratidão. Beçam-nos em graça, que Deus sempre mande, praios da cidade, da Virgem Maria. Mãe do Rosário 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 Mãe do Rosário